Sejam bem-vindos à discussão com o Edu Lira, você já conhece, mas vamos apresentá-la, organizada pelo Comitê de Jovens Profissionais da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Eu sou John Welch, o diretor executivo da Câmara, e em nome da Câmara desejamos todos saúde e felicidade nesse momento. Melhor, né? Está melhor. Principalmente fazer uma coisa presencial. Obrigado por terem vindo. Eu gostaria também de agradecer o XP Investimentos para ser a nossa antifrinha no evento de hoje e também aos jovens profissionais que organizaram isso. Muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para a Flávia Beckler, que juntamente com o Marcelo Pisato irão introduzir o nosso convidado especial. Flávia Beckler é especialista em engenharia de transportes no STV, uma empresa de engenharia planejando o gerenciamento de construção dos Estados Unidos, da formada em engenharia civil no Brasil, com mestrado em transportes pela City University of New York e um MBA em transporte e infraestrutura. Flávia? Flávia Beckler, que é uma empresa de engenharia civil no STV, com mestrado em engenharia civil no STV, com mestrado em engenharia civil no STV. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria começar esse evento falando que eu sempre fui muito estética em relação a trabalhos e serviços sociais. E eu sempre defendi veemente metodocracia. Eu precisei estar aqui sozinha em Nova York, começando zero, para entender a importância que o meio que você está inserido tem no seu desenvolvimento. Felizmente, eu conheci pessoas que me falaram sobre a Brasília e a América do Brasil, que eu comecei a fazer parte dos jogos profissionais, onde a gente troca ideia, informações, que faz com que o grupo cresça como um todo, aqui em Nova York. Com o Rinho, o Vinícius e o Marcelo. Mas também a gente tem a mentalidade de que a gente tem que fazer algo para ajudar a desenvolver o Brasil, mesmo daqui. Então, eu gostaria de falar que eu estou muito honrada de estar aqui representando o IAM Professional Committee, para dar boas-vindas ao Edu Lívia, que, como o CEO da Girando Falcões, arrecadou durante a pandemia com o programa Coronando o Paredão Fominão, mais de 70 milhões de reais. Certo, Edu? E que, de acordo com os eventos que eu já tive a oportunidade de participar com ele, tem o foco não em dar esmolos, mas em acabar com a pobreza. Então, primeiro Edu, obrigado por comparecer aqui. Para trocar com a gente ideias de como instigar o jovem, estimular o jovem a desenvolver essa mentalidade de doação desde o início. Gostaria de agradecer a XP, por oferecer espaço, os freshments. Agradecer a Brasilia América Chamber of Commerce, John, a Tati, a Fernanda, por sempre nos apoiarem. E agradecer a Brasa, nossos parceiros, por esse evento, que engajaram bastante jovens para fazer parte do evento hoje à noite. Gostaria de passar a palavra no Marcel, que está representando esse grupo de jovens, estudantes e futuros profissionais. Obrigada. Eu vim de moletom hoje para ser provocativo. Acredito que o futuro é informal. A gente precisa de agilidade. A gente precisa de autenticidade. E um dos motivos pelos quais eu amo Edu Lira, a figura, em breve espero conhecer mais também pessoalmente, é porque ele me lembra que o auge da sofisticação é a simplicidade. E é uma coisa que a gente esqueceu um pouco no mundo pré-pandêmico, em que a gente se tornou muito material. E acho que a pandemia está acelerando esse processo de expansão de consciência. E acho que esse evento hoje é a consolidação dessa sinergia entre jovem, velho, mulher, homem, negro, branco. E acho que a ideia é a gente continuar esse processo de diversidade e inclusão. Eu, quando soube que o Edu... Hoje eu me inspiro muito com líderes sociais, porque acho que a gente vive esse momento em que a gente precisa trocar alguns medidores, e um deles é trocar o lucro por impacto. Ou pelo menos pegar um alinhamento entre essas duas, esses dois. E acho que a Gerardo Falcão, assim como a Brasa, por exemplo, são duas grandes ferramentas de transformação social. E, desde que o Edu veio para cá, eu coloquei uma intençãozinha lá atrás. E acho que nesse momento, principalmente da pandemia, todas as melhores práticas estão caindo por terra. Esse mundo cheio de respostas também está caindo por terra. Então, a gente tem que ser ousado. A gente tem que pensar diferente. E quando o Edu conta a história dele começou lá vendendo livro dentro da favela para se financiar, eu acho que está aí um grande exemplo de como a gente faz diferente. E, hoje em dia, as pessoas, às vezes, podem até ver só a ponta do iceberg, os 70 milhões, mas não vem toda a trajetória, mais de 10 anos da Gerardo Falcão, para hoje poder estar levando essa mensagem aí para o mundo inteiro. Então, queria falar um pouquinho da Brasa também. Estou envolvido com a Brasa desde 2018. Eu tive uma grande oportunidade de abrir a mesa de operação do JP Morgan lá em 2018. E eu tinha um hub chamado BBA, que eu liderei durante dois anos. E eu falei, cara, esse evento vai gerar valor para quem? Para a gente que já está no mercado há anos ou para jovem, que não sabe nem o que quer fazer. E ali começou a minha parceria com a Brasa. Hoje eu sou mentor do programa de mentoria, chamado Brasa Next. Também sou embaixador do programa de bolsas. E hoje, na verdade, eu queria até highlight dos bolsistas, que são frutos desse trabalho, de como a gente pode ajudar o Brasil daqui. Principalmente com esse câmbio. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar. A gente tem que entender a força que tem o dólar. Então, a gente pode... Tudo que a gente faz, a gente vai te pegar por cinco, por seis. Então, é uma coisa que a gente tem que conversar. E voltando aqui um pouco até para já passar a minha bola para o meu querido, o meu filho Felipe aqui da XP. Quando eu tiver a visão de falar com o Edu, porque é um cara que me inspira, porque o Edu é um cara que transita por rio e por pobre. Sabe por quê? Porque a gente nunca viveu um momento em que a verdade é uma coisa mais importante. Sabe por que ele transita em todos esses nichos? Porque ele traz uma verdade muito forte com ele. E é sobre isso, hoje em dia. É sobre a gente abrir mão do mundo material e a gente entender que a gente está aqui para impactar positivamente o nosso entorno. E as pessoas, a gente tem que também aprender que a gente precisa ter realmente a ousadia. Até parafrazir o chefe disso aqui, que é o Benchmol, que é o livro dele, Be Bold. É um pouco sobre isso. A gente precisa ser ousado. A gente vive num mundo muito em cima de corresponder a padrões já pré-estabelecidos e a gente esquece que esses padrões estão caindo por terra. Ninguém aqui é Rodrigo e o Berti Fernanda Lima. E a gente não precisa ser. A gente também cresceu num mundo em que a gente é feito para fed in, para ser aceito. E não, a gente precisa se amar e achar os metes da nossa vida. Então, o Edu, por que ele está voando agora? Ele é um foguete que não tem reto. É por isso. Porque ele traz uma verdade enorme. E não só isso. O Genofocon tem um poder de impacto enorme. Eu conheci um pouco melhor o projeto no evento do consulado, no evento da própria Câmara. E, nossa, é muito inspirador. Quando você entende que, nossa, é sobre usar ciência de dados da forma mais customizada possível. Sabe, agora a gente vai ter famílias que não têm nada, mas que é no planejamento. Que é no passo a passo de como se reerguia. Como a gente está vivendo esse momento de empoderamento. O que é empoderamento? É você se sentir pertencente. Quando você se sente pertencente, você é empoderado. Então, Edu, cara, brigadaço XP. Em nome do Felipe, brigadaço Câmara, quem aqui eu faço um call to action. O John é o diretor da Câmara. A Fernanda, a Tati, a Laura, todo o time da Câmara. Eu nunca tive nada negado por eles. Todas as minhas ideias, eu tenho feito eventos com eles. Sempre é todo o apoio do mundo. E eu queria estender isso para todo mundo. Não adianta esse mundo ser só dos executores. As pessoas têm que entender que a gente precisa ousar. A gente precisa fazer diferente. Então, quem tiver ideia, fala com esse time, porque eles estão aqui para ouvir a comunidade e fazer acontecer. Então, Felipe, por favor. também. Edu, obrigado. Obrigado, Cris. Obrigado, Cris. Obrigado, Cris. Obrigado, Cris. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Você é breve. Em nome da XP, Edu, muito obrigado por aqui, pela palestra, pelo seu tempo, pelo que você faz para o Brasil. Você sabe do carinho que todos nós temos aqui por você, por Maurício, pelo time todo. meu nome é Felipe Tiroboz, que eu sou um dos responsáveis pela área de renda fixa aqui da XP. Só para explicar brevemente o que a gente faz, a XP aqui é um braço da XP do Brasil. Nós somos divididos em duas áreas, nós temos toda a parte institucional aqui em Nova Iorque e temos a parte privada de Miami. O nosso líder, chefe, o Guilherme Bechimol, sempre fala que todos nós temos que ter um sonho grande. O nosso sonho grande aqui é fazer da XP ser o que a XP é no Brasil. Não só em tamanho, em tudo, a XP do Brasil também foca muito em ajudar o Brasil. Então, esse é o recado. Quero agradecer novamente e eu fico à disposição caso vocês tenham pagado. Edu. Obrigado. Obrigado. Um prazer. Eu vou sentar, Ju, já. Um prazer estar aqui. Agradecer a Brasa. Muita gente da Brasa. Todo mundo que é da Brasa vai levantar a mão para eu ver. Olha aí. Um monte de jovens elegantes. A Câmara, meu amigo. Prazer estar aqui. Obrigado pelo carinho, pelo apoio de vocês sempre. XP aqui, Felipe. Prazerzão. Sabe que eu estou trabalhando aqui, né? na XP conseguir escritório aqui. Uma salinha. Aliás, a sala, todas as salas estão à disposição. Eu chego aqui, eu escolho onde eu vou trabalhar hoje. Virado pra lá, pra cá, pra onde. Meu tio vem aqui sempre. Obrigado, tá? Pilar. do Intimó é um grande amigo no Brasil. É um conselheiro da Gerardo Falcões, inclusive. Doador. Enfim, tudo que eu peço. Talvez ele venha pra Miami aqui fazer um evento nosso. Terça-feira que vem. Quarta. Quinta-feira que vem. Estão antecipando já. Obrigado pelo apoio. Marcelo, craque. Cara, no final do evento meu lá na Câmara, ele me parou e fez uma fala super carinhosa, bonita e firme, forte. E aí eu falei, pô, esse cara aí é bom, tem ideias, tem visão. E que bonito ver o que você executou pra galera. O pessoal aqui reunido, outros conectados ali, via Zoom. É muito bonito, parabéns. De coração, acho que é, enfim, brasileiro, eu adoro encontrar brasileiros incríveis pelo caminho e que conseguem pensar em algo, executar algo, inspirar aqui, como você inspirou com as palavras. Obrigado pelo serviço de mim também. Fico super feliz. Parabéns. Uma salva de palmas aqui, de verdade. Eu queria agradecer aqui meu time também, Maurício Morado, que eu tive a chance de, quando eu comecei a procurar alguém, e a gente gosta de encontrar também, sempre, pra trabalhar junto, pessoas excepcionais. E, quando eu bati um papo com o Maurício, o santo nosso já tinha batido há muito tempo, antes de trabalhar, gerar com a Girando Falcões, ele era doador da Girando Falcões. E a gente começou a trabalhar junto, eu estou, desde agosto aqui, qual o dia, de agosto? Ele sabe todas as datas, qualquer coisa que aconteceu, ou que vai acontecer. e a gente já fez um jantar aqui, já levantamos recursos, vamos fazer outro em Miami, fizemos vários eventos, fizemos um evento no Hampton, Hampton's que chama, Hampton's. Enfim, tanta coisa incrível aconteceu, depois de ter conhecido uma pessoa, na casa do Nicola. Sim, é que eles não esperam, deixa, eu vou chegar lá. E, tantas coisas incríveis aconteceram, sobretudo, ter conhecido pessoas maravilhosas, como o Nicola. Eles são muito ansiosos, Nicola, eles não deixam. Então, Mau, queria muito te agradecer, agradecer a você, agradecer a Cris, agradecer a minha professora Yasmin, que é voluntária, da Girando Falcões, que me dá aula de inglês. Para falar em voluntário, eu queria fazer uma coisa diferente hoje. Tem uma pessoa aqui que tem encantado o meu coração, acho que o espírito voluntário é uma das coisas mais belas que tem no mundo. Você fazer o bem para o outro, você precisa fazer o bem. E fazer o bem, o espírito voluntário, ele move o mundo, porque a gente não teria dinheiro para fazer todas as coisas que a gente quer na vida. Então, o voluntariado é um mecanismo que você acessa para descobrir talentos que poderiam, que estão decididos a fazer algo tão poderoso que não tem dinheiro no mundo que possa pagar. Quanto você pagaria para o voluntário? Porque... Eu queria ter como exemplo aqui mostrar para vocês meu amigo Hélio. Vem cá, Helião. Eu vou fazer uma surpresa aqui. Não sobe, esse cara é um voluntário. Ele é muito mais incrível. além de ser lindo, que pensa no nome bonito, além de lindo, super talentoso, capaz. E antes de eu falar, Helião, queria dizer publicamente quanto você tem... Eu tenho estado admirado com você, com o seu potencial, com a sua capacidade, com o seu espírito voluntário. E ela trabalhou, acordou esse dia às 5 horas da manhã para começar a trabalhar na Geranto... Voluntariar na Geranto Falcone. O marido dele acordou e falou, o que você está fazendo aqui, cara? Estou trabalhando, estou esperando ele ver. Conta aqui um pouco por que você faz isso, Helio. Eu acho que pode, para a nova geração, para tantos jovens que estão aqui, como eu e o Nicola, pode ser muito bom para todo mundo ouvir sobre esse seu coração. Segundo o componente, cara. Eu peguei e errei, eu não sabia. Isso já é parado. Eu acho que, principalmente, há 10 anos atrás, mudou a minha carreira. eu vim morar nos Estados Unidos há 17 anos, trabalhava com comércio exterior, fui transferido. E, um dia, o produtor de eventos americano me perguntou o que eu achava de ajudar a levar um evento de uma fundação americana para São Paulo. E eu achei essa ideia interessante, eu falei que a gente não tinha nada parecido em São Paulo, no Brasil, esses eventos de gala. e me envolvi, aprendi muito e vi, assim, resumidamente, nesses anos, quanto que você muda a vida de pessoas, de famílias, de sociedade, fazendo esses eventos, ajudando da forma que você pode, arrecada do dinheiro, mudando o seu tempo e ir visitando esses projetos. Então, eu diria que foi uma mudança de carreira por causa desse evento, trabalhei alguns anos com a MFAR, trabalhei com a Brasil Foundation, nos Estados Unidos, no Brasil e com outras ONGs e visitando projetos no Brasil, dessas organizações e vendo todo esse trabalho que a gente faz aqui ou onde quer que seja o impacto social que é feito, a mudança na vida das pessoas, a alegria que elas têm quando te conhecem, que vem, que você está ajudando sem elas conhecer. É muito gratificante, assim, vale todas as horas mal dormidas acordar às cinco da manhã para trabalhar é realmente incrível. Eu acho que é isso, a gente fazendo um pouco o que a gente pode da maneira que a gente pode sendo conversando, doando o nosso tempo, doando o dinheiro que pode, ideias, sugestões, você, a gente faz um mundo melhor, nosso Brasil melhor, para que, no geral, acho que todos possam ter uma vida melhor. isso do C.C. Pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Eu posso falar disparadamente, como eu posso tentar entender ou sentir o que está emergindo aqui e a gente construir isso de uma forma diferente e bater um papo, que eu acho que pode ser mais produtivo, porque aí eu vou sentindo o que vem e eu vou devolvendo e também aprendo com vocês. Você acha que funciona assim? Pode ser? Talvez tenha alguma curiosidade aí e a gente constrói a partir dessa base. Beleza? Vamos embora? Então vamos. Primeira pessoa que pode se apresentar, fazer qualquer pergunta, sem nenhum tipo, aqui não tem nenhum tipo de censura. Vocês querem começar? Cara, Marcelo, eu posso, assim, tentando agregar, tentando unir o objetivo com um pouco também o contexto. Tá bom. De novo, acho que quando eu trouxe a ideia do evento e envolvi um time, aí está a beleza do grupo da Universidade de Inclusão e aí está a beleza do grupo. Eu entrei, eu chamei o Daniel, que é o coordenador da Brasa aqui no Tri-State, ele toca New Jersey, Nova York e Connecticut e a Júlia Simões que é a coordenadora das Brasas Locais. Então, de um evento, a gente já surgiu com uma ideia por causa do grupo sobre como a gente monta uma rede de doação a partir de 90 Brasas Locais. Quando eu tive a primeira Copa Cris, eram 80 Cris Brasas Locais. Agora já tem um evento. Nossa! Espalhados pelo Brasil inteiro. E para quem está nos assistindo no Zoom, estou vendo ali que tem agora algumas dezenas de pessoas. É o seguinte, só para explicar, a Brasa é a Brasileira de Estudação e Associação, é uma associação de estudantes brasileiros. Aqui fora, tanto na Europa como nos Estados Unidos até na Ásia, enfim, na região global. E quando você é estudante brasileiro, você vem estudar fora, você pode montar uma Brasa local. E fica claro dentro do guarda-chuva da Brasa global. Hoje em dia, nos Estados Unidos tem 90 Brasas Locais. Então, a gente viu aí uma oportunidade. Como que a gente pega essa garotada toda para começar a montar essa rede mais uma frente para a Girão do Falcões aqui. Então, talvez, você podia... Você faz se quiser, pelo amor de Deus, mas para inspirar a galera e contar só um pouquinho da sua história, porque tem gente que está no Zoom, tem gente que entrou aqui por amigos, como explicar um pouquinho da sua vida, o que fez de você ser um empreendedor para ser um empreendedor social. e aí, a gente talvez objetivamente já comece a pensar junto com essa galera que está aqui como a gente monta essa rede de apoio. Está bom o seu objetivo. Beleza. Quanto mais vocês provocarem, mais a conversa fica melhor. meu nome é Edu Lira, eu nasci em um barraco numa favela em Guarulhos, São Paulo. Eu vivia em um barraco de chão de terra batida, meus pais não tinham grana para me comprar um berço para dormir, me colocaram para dormir dentro de uma banheira azul dos meus nove primeiros meses de vida. Eu passei minha infância numa favela que não tinha escola, não tinha creche, não tinha saneamento básico, não tinha água potável, não tinha nenhum tipo de infraestrutura social. Meu pai, Márcio Luiz, acabou embarcando no mundo do crime e ele foi preso, indiciado por roubo a banco. E aí, a partir daquele momento, eu cresci visitando meu pai dentro de um presídio. Cresci também vendo minha mãe sendo revistada nua na minha frente durante as visitas ao meu pai. Aquilo tudo, naturalmente, tinha um peso social que tentava me jantar jogar para baixo e dizer que o mundo não era para mim. A expressão que eu tento usar para tipificar isso é como se o meio, aquela realidade, ela jogasse um vírus na minha cabeça dizendo que eu não podia. E o vírus, ele tinha um efeito, uma tentativa de destruir o que eu tinha de mais precioso, que é o potencial do meu software. Que o mais precioso não é o hardware, é o software, correto? Então, o vírus vinha para tentar destruir o meu software, que era a minha autoestima, minhas ideias, minha capacidade de concatenar, de imaginar, minha capacidade cognitiva, minha capacidade de imaginar o amanhã. O meu ponto de virada e a sorte da minha vida é que eu tive uma grande referência, inspiração dentro de casa. Minha preta, minha heroína, minha rainha, minha mãe, Dona Maria Goretti, de Brito Lira, uma diarista que estudou até a sexta série, que me criou limpando casos no centro de São Paulo. Mas, quando ela voltava para dentro do barraco, ela sempre entrava no barraco com a cabeça erguida. Eu nunca vi minha mãe entrar fraca e dizendo perdemos, já era, é o fim, não vamos ter o que comer, que vida. Ela sempre entrava com a disposição, não sei de onde ela tirava a força. e ela sempre me dizia, filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai e você pode ir para onde você quiser, você pode o mundo, você pode tudo. Eu dizia mamãe, mas é um barraco, minha mãe me dizia, você é maior do que o barraco. Eu dizia mamãe, mas é a fome, minha mãe me dizia, você é maior do que a fome. Eu dizia mamãe, mas e o pai preso, você é maior do que tudo que está aí. Bora! Então eu tive esse mundo, então meu corpo estava na pobreza, meu corpo estava ali na vulnerabilidade, na minha cabeça estava na riqueza, estava no sonho. Então na vida você, quem vem dessa realidade que eu venho, você tem que ter uma coisa em especial, a capacidade de aprender a sonhar, porque se você não sonha, você morre lá. Então o sonho é o caminho e o sonho você aprende a sonhar. E uma geração precisa aprender a sonhar. Porque se a gente não sonha, a gente morre onde está. Então o caminho do sonho é um caminho de aprendizado. Você aprende a sonhar. Você vai para o sonho. Você desenvolve a capacidade, a musculatura de ter um sonho grande, um sonho incomum. Minha mãe fez isso por mim. E o maior presente que minha mãe fez por mim é ter passado o antivírus, porque ter um vírus na cabeça é igual ter uma Ferrari na garagem e não poder usar porque não tem combustível. Você tem uma máquina, mas não tem e não anda. Então um profissional ou um jovem ou um talento com vírus na cabeça é a Ferrari sem combustível. E o que é? O vírus é tão sério porque ele é o fato de alguém usar o seu pleno potencial ou não usar. Então o que é o vírus? O vírus é super simples. É alguém acreditar na mentira de que é feio ou é magro demais ou é gordo demais ou não tem a cura adequada ou não tem um sobrenome desejável ou não vai passar eu estava tendo uma aula com meus amigos que às vezes as pessoas te colocam em caixinhas tipo qual é o seu cargo onde você passa as férias onde você mora em Nova York então você está não é lá na onde neva não é não sei na onde então eu não quero falar com você então isso é um vírus e você acaba achando que você não é adequado para aquilo que você não faz parte daquela pirâmide da parte mais desejável que você é não sei o que e aí eu não sou tão bom realmente eu realmente não sou capaz eu realmente não sou suficiente para isso e aí e nesse momento que a gente passa a desconfiar de nós mesmos nosso pleno potencial porque a sociedade tentou nos taxar porque a sociedade tentou nos colocar numa caixinha e a gente aceita essa caixinha é o momento que a gente passa a perder então a gente isola a riqueza que existe em tudo que nós somos no nosso cheiro na nossa cor no nosso sotaque no nosso inglês meio para lá meio para cá em tudo que nos compõe para viver a sentência ou a caixinha que alguém tentou nos botar e a sociedade está todo dia tentando botar a gente numa caixa em alguma caixinha em algum padrão todo mundo inclusive eu todo mundo isso é é um vírus e isso limita o potencial de uma geração ficar atolado então sabe quando a coisa está atolada você quer ir mas pô você fala mas eu sei fazer isso mas não está indo é porque está atolado então eu costumo dizer uma coisa que eu aprendi com meu amigo Nizane que ele disse uma frase muito boa tudo que ficou pronto fora nasceu antes dentro então tudo que ficou pronto fora antes nasceu dentro vou repetir mais uma vez tudo que ficou pronto fora antes nasceu dentro de alguém a gente só vê fora mas não consegue enxergar dentro mas a riqueza está dentro aqui o mundo se você conseguir se enxergar isso aqui é a maior potência mas se o vírus está dentro o vírus te estrói aqui porque o hardware ele representa tudo isso aqui então ele vem para minar exatamente esse potencial e aí eu acho que cada vez mais a gente tem que fazer esse cuidado eu começo amanhã eu passo no vírus e ainda mais porque às vezes parece que depende da época do ano a gente está mais suscetível que é como se a proteção do programa do software estivesse mais vulnerável parece que tem uma época que a gente está mais vulnerável e aí pega mais fácil então reforçar essa segurança do vírus é muito importante senão a gente passa uma vida já que essa vida passa muito rápido aprisionado por isso e não vale a pena então o meu meu call aqui é muito um call de falar com uma geração que está tendo acesso a um mundo novo a educação a capacitação que está no centro do mundo o que nós vamos fazer com tudo isso pode ser muito também pode ser pouco tem uma frase que eu gosto não é minha essa que às vezes eu falo muita frase e parece que são todas minhas mas essa não é minha que se você acreditar que você pode você pode se você acreditar que não é a mesma coisa você também vai estar certo então em ambos os casos a gente está certo então é melhor acreditar que a gente pode que é um ponto de largada minha mãe fez isso por mim eu nunca tive dinheiro fora nunca tive dinheiro fora hoje minha vida melhorou graças a Deus mas toda a minha base foi em torno da pobreza econômica mas da riqueza interna do meu produto interno bruto da minha bolsa emocional então a gente geralmente quando vai pensar no projeto em qualquer coisa a gente avalia muito essa riqueza do recurso que está no nosso entorno e a gente olha pouco pro recurso que está aqui dentro e quanto mais a gente se nivela ou se avalia pelo recurso de fora a gente começa a olhar aquilo que a gente não tem quando a gente olha pro recurso de dentro a gente encontra um universo um universo então eu tenho até dificuldade de chamar os pobres que moram na favela de pobre a população que mora na favela de pobre porque pobre do que? alguém que está lutando contra a fome alguém que está acordando de madrugada alguém que está enfrentando incêndio que nem teve ontem na favela alguém que está enfrentando dilúvio literalmente alguém que está dormindo lá de rato pobre do que? está superando e não virou bandido não virou anseio que continua de pé e está lutando é a mãe de família que vende bala no farol que volta educa a filha capacita vamos filha não para pobre do que? essa pessoa é será que é pobre? então acho que não acho que é rica depende do que? de atitude? então a gente precisa como uma geração que pode mudar muito o Brasil e o Brasil precisa de nós como uma geração que anda com a cabeça erguida que está sonhando que está protagonizando acessar essa riqueza dentro de nós porque essa é a maior riqueza essa é a grande riqueza que uma vez acessada ela pode mudar destinos pode mudar a realidade depois que eu acessei ela nunca mais eu fui o mesmo e aí eu encurtando agora para abrir para perguntas se tiverem eu fui para a universidade lá eu escrevi um livro chamado Jovens Falcões eu mandei esse livro para a editora essa história é bem legal a editora falou que não era publicado que eu não era famoso aí eu peguei e falei então eu vou fazer por mim mesmo captei patrocínio com empreendedores da cidade também da favela publiquei o livro mandei para uma livraria eles falaram que não iam vender porque eu continuava não sendo famoso e eu falei então eu vou vender do meu jeito eu montei um time de amibus com 30 jovens treinei todo o mundo e a gente começou a vender o livro de porta em porta por R$ 9,99 na periferia e na favela em três meses nós vendemos 5 mil livros e eu peguei esse dinheiro e usei para fundar a Gerardo Falcões então a base da minha história ela começou em cima disso em cima de você não ter nada mas inventar a partir da riqueza de dentro de criar o todo não do nada mas a partir de dentro foi totalmente em cima disso então por isso que eu acredito muito em sonhadores por isso que eu acredito muito em ideias por isso que eu acredito e valorizo muito as atitudes por isso que o anti-one pessoa com pessoa conectada pensando criando valor literando essas coisas tem o poder de tornar uma XP então esse mundo onde pessoas sonham e dedicam tudo de si para realizar é o meu mundo preferido então a Gerardo Falcões foi isso começou lá na favela uma ONG e a gente sempre acreditou muito em derrubar muros e construir pontes e para a gente isso significa o tamo junto então isso significa o branco com o preto o rico com o pobre direita com a esquerda gay com o evangelho com o evangelho com o judeu quem come filé mignon com quem come arrumadinho o baião de dois quem ouve então Jobim Caetano Veloso com quem ouve Anitta o crioulo o emicida essa conexão a favela com Nova York eu acredito muito nessas pontes pontes globais por isso que eu estou aqui para dominar o inglês e falar com o mundo e eu quero falar com o mundo esse é o próximo passo que eu quero dar na vida e derrubar esses muros a vida tem muitos muros você de novo está numa caixa você não fala que não sei quem fica gueto isso isso tira o nosso potencial criativo de se conectar de estar em diálogo então essa capacidade de se conectar foi sempre uma das inovações da Gerardo Falcões e fez a gente se conectar muito então as pessoas falam ah, mas por que você não sei o que você conhece não sei quem tal pessoa te apoia porque essa é uma essência as pessoas sentem isso que é genuíno é de verdade então a gente fabricou muitas pontes e sempre quis aprender muito a gente não sabe tudo mas a gente quer aprender tudo o que for preciso para entregar a nossa missão uma vontade insaciável de aprender o que vale mais a faca ou o queijo nenhum dos dois o que vale mais é a fome então ter muita fome para aprender e para aplicar aquilo que você aprende como resultado Gerardo Falcões deixou de ser uma ONG na favela e a gente se tornou um ecossistema de desenvolvimento social estamos presentes em mais de 1500 favelas no Brasil entregando serviços de educação de desenvolvimento econômico de cidadania em regiões de extrema pobreza e trabalhando com projetos de intervenção sistêmicas e projetos integrados que é a favela 3D para interromper o ciclo de pobreza no Brasil especialmente nas favelas por conta desse trabalho eu fui eleito pelo Fórum Econômico Mundial um dos jovens brasileiros que podem ajudar a mudar o mundo eleito pelo jornal Valor Econômico um dos 23 principais comandantes de negócios do país pela Folha de São Paulo empreendedor do ano bom e um dos 100 afrodescendentes mais influentes do planeta pela ONU o que que significa que a minha história é uma história de exceção e toda exceção é um milagre mas o milagre também não acontece toda hora a gente tem que fazer uma história de exceção como a minha e de tantos outros eu não sou o único virar uma ferramenta de correção social no Brasil e um exemplo para o mundo o Brasil pode liderar uma indústria social de combate ao pobrezo de correção das desigualdades e essa correção das desigualdades ela passa pela mão de todas do engenheiro do arquiteto do médico do juiz do empreendedor social do político do artista do bancário do mercado financeiro do captador de recurso da conselheira da ONG do jovem de todos nós não pode ficar ninguém para trás e todo mundo conta então passa por uma transformação de toda a sociedade porque tudo que está aí representa a sociedade o governo representa a sociedade o retrocesso representa muito tudo que está aí é um pouco de nós também a parte ruim também é um pouco de nós que precisa mudar então é um grande corpo integrado nós somos parte desse corpo querendo ou não gostando ou não do que está colocado isso representa muito de nós para a gente ver algo maior melhor a gente tem que provocar tem que mudar e provocar essa mudança daqui do Brasil e onde tiver que onde for que a gente esteja então eu acredito nisso eu dei um recorte aqui geral essa é a minha licença e bom é isso nossa tem uma pergunta de internado se tiver tempinho eu tenho uma pergunta então pode vir na próxima é o internado beleza galera ok qual é o seu nome onde você trabalha ou estuda eu sou francisco eu estudo na new york university e trabalho num think tank associado à universidade também eu queria saber um pouco mais sobre os programas de educação da região do falcão você tinha falado que vocês fazem programas educacionais em várias comunidades etc como que é a estruturação desses programas quais são os objetivos desses programas etc só fico curioso ok qual universidade você estuda na new york e o que que do método dele a gente ensina o que mais chamou atenção quando você chegou olha eu tento no meu programa escolher cursos onde eu posso falar com pequenos grupos de pessoas e discutir naqueles pequenos grupos então boa parte das minhas aulas tem 100 150 pessoas etc mas eu busco escolher as aulas que tem 15 13 pessoas para que você possa ter uma uma conversa etc é assim que eu pelo menos aprendo melhor discutindo os assuntos ok boa a gente toda toda transformação social é uma transformação educacional a gente está fazendo projetos em muitas cidades e favelas e trabalhando com governos eu não vou citar nomes aqui para não expor apesar que vão se tornar dados públicos etc mas muito curioso uma das cidades que a gente está trabalhando a gente está descobrindo que uma das favelas que está numa situação de extrema pobreza extrema violência foi uma das favelas que mais ou um dos territórios sociais que mais receberam investimento público estão falando da ordem de mais de 200 milhões de reais mil de reais tem duas coisas em especial a primeira a população não consegue reconhecer ela não tem a percepção de que aquele território recebeu tanto investimento que ela não participou dos processos de escolha por isso que eu estou falando que toda mudança é também uma mudança educacional então construir um processo no direito de escolha de alguém escolher esse é um processo educacional alguém entender não só o que é mas para que é para o que é aquela política pública esse é um processo pedagógico é uma pedagogia pública então não se tem a percepção e o que que a gente está aprendendo e entendendo que houve muito investimento na ordem de muito dinheiro mas foram processos de construção física de obras mas não processos de transformação social então esse é o grande é o grande fio condutor da história o que 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 isso quer dizer o que que isso quer trazer aqui para a gente que uma sociedade ela tem que ter naturalmente a infraestrutura e aqui em Nova York é um grande exemplo a mobilidade urbana você vai de metrô você vai de trem de bicicleta do Siri você vai do que você quiser você chega precisa ter a infraestrutura mas essa infraestrutura ela tem que ser o trilho que ela tem que ir é através de uma transformação humana uma transformação social de uma transformação mental de uma transformação intelectual de uma transformação do indivíduo esse é o grande ponto então todos os nossos projetos eles tem várias formas de processos educativos mas a grande agenda que ele traz para fazer o enfrentamento da pobreza são de processos sociais que tem processos pedagógicos por trás para transformar aquela realidade então óbvio que a gente tem desde aulas de programação para jovens terem sessão no mercado de trabalho aula curso de venda manicure pedicure é um guarda-chuva muito grande reforço escolar contraturno é um negócio amplo porque a gente não acredita inclusive que tem uma bala de prata são projetos integrados mas por exemplo a gente tem também a formação de lideranças sociais nesses territórios para ter a manutenção desses processos de transformação então capacitar o líder e esse é um outro tipo de educação capacitar o líder nos direitos humanos capacitar as lideranças em programas de cultura de paz para se diminuir a incidência de violência na favela capacitar as lideranças sociais para não fazer a reunião só na rua do lado de fora tocando tambor fazendo protesto e isso também é necessário tem que valorizar esse protesto mas de capacitar as lideranças sociais para estarem na mesa com o governador não fazendo ata mas para tomar decisões e esse também é um processo educativo um processo educativo de levantar a favela colocar a favela para se levantar contra a pobreza e se entender como cidadão entender a sua identidade entender o seu papel social no mundo entender o papel social das favelas eu passei dias estudando no Harvard os negros no Harvard queriam construir uma nova identidade social até a forma de andar a roupa que se usa uma outra cultura uma outra cultura então essa é a educação que a gente quer também repaginar no Brasil de favelas que sejam também modelos mentais intelectuais sociais para outras favelas no Brasil e isso ganhar o Brasil então é um processo de educação muito obrigado obrigado a gente vai passar uma pergunta de internauta ao Guilherme de Feitosa de Feira de Santana Guilherme dá uma mute aí eu vou perguntar para você ver se você consegue fazer isso você consegue falar agora? opa vocês estão conseguindo me escutar? sim estou conseguindo escutar para aparecer também aqui né mostrar meu cabelo aqui proteitando para esse momento fala Edu fala todo mundo Marcelão inspiração e muitas inspirações eu estou vendo aí sei que o Dani daqui daí o Penha estava fazendo o Victor grande inspiração o Luísa gigante mas prazer eu sou o Guilherme Feitosa podem me chamar de Gui eu estou no meu segundo ano na Universidade da Pensilvânia e sou de Feira de Santana no interior da Bahia e a minha pergunta era eu entendo todo o poder da doação inclusive eu estou estudando aqui na minha universidade hoje em dia diversos há várias doações mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de perguntar beleza doação é uma forma direta de investimento mas como seriam outras oportunidades enquanto profissionais como é que nós podemos criar essa mobilidade social reach out para pessoas eu também não gosto de dizer pobres mas como é que a gente pode reach out para essas pessoas de outras formas para além da doação para criar essa mobilidade social de uma forma um pouco mais estrutural essa mudança muito obrigado boa é bem curioso que eu nunca eu nunca peço só doação de dinheiro para as pessoas e olha que eu adoro pedir dinheiro e modéstia a parte dizem que eu faço bem porque o dinheiro o dinheiro pelo dinheiro ele não é suficiente ele é assim tem alguns pontos dinheiro não falta no mundo também tem muito dinheiro no mundo isso aqui é uma ilha cercada de muito dinheiro muita equipe quando você vem para cá você vê o quão rico também é o mundo o mundo ele tem ele tem idiosincrasias assim que ele é muito pobre muito rico ao mesmo tempo então a riqueza é o que esse dinheiro acompanha ele vem com o que ele vem com o tempo então vou dar um exemplo Maurício é padrinho lá de uma operação nossa na favela na Vila Prudente além de trabalhar com a gente ele também doa mais do que ele ganha e ele junto com a Simone etc é a padrinha humilde e dedica o tempo dele e aí um cara liga para ele o César Gouveia que mora lá na favela todo mês para conversar com ele vai para Medellin e liga para o Maurício e quer ir para Medellin para estudar lá a transformação social e o Maurício fala eu vou com você também vou comprar minha passagem vou ficar aí uma semana com você e ele está ali empoderando o cara não acredito em você estou do seu lado vamos embora não testa essa ideia vai e isso para o cara tem um valor que o Maurício é uma porta para ele na elite global então ele vem para Nova York ele quer encontrar o Maurício na Brasil Foundation agora gerando falcões não sei o que então ele é uma porta para um cara de favela ou ele é uma ponte então é mais do que o dinheiro porque o dinheiro por si só ele não é suficiente se fosse já teria mudado tudo então o capital intelectual ele tem muita riqueza pessoas que conseguem dedicar o seu tempo do ponto de vista de inteligência a gente tem vários projetos na gerando falcões aliás veja comigo eu tenho se eu não me engano o número flutua mas em torno de 200 funcionários na gerando falcões existem 14 mil favelas no Brasil 200 pessoas não mudam 14 mil favelas não dá nem para cada um ocupar uma a gente não consegue fabricar a quantidade de ideias suficiente para isso então a gente tem como alavanca o voluntariado pessoas que voluntariam e mentoriam líderes que mentoriam jovens que constroem projetos estratégicos para a gente a maior parte dos nossos projetos estratégicos foram voluntários por exemplo da Accent que produziram para a gente que a gente tem uma parceria estratégica então não é um são muitos é uma rede bastante relevante a gente pode tentar descobrir uma forma de condensar esse grupo e isso que quer nascer aqui através do Maurício da Cris e do Hélio esse é um caminho para a gente discutir isso para ser uma forma organizada para ser específico e o S ou também pelo site gerando falcões.com mas talvez eu acho que seja melhor a gente descobrir pós-encontro aqui como que o que quer nascer por isso que eu falei vamos fazer pergunta para descobrir o que quer nascer aqui para a gente conseguir canalizar para algo que seja produtivo obrigado pela pergunta estamos juntos vou assinar um contrato com você de voluntário eu aceito você não teria outra opção um abraço aí boa sorte obrigado pela pergunta rebenda tudo bom Edu meu nome é Eduardo também eu trabalho na Amazon aqui em Nova Iorque essa é minha boa profissão a outra profissão é ser amigo do Marcelo tem duas profissões bom minha pergunta é um pouquinho mais assim o primeiro é que quando o Marcelo me convidou para vir eu assisti de novo o teu Roda Viva então espero que seja mais like aquilo que Roda Viva agora estou um pouquinho mais treinado tem que ficar esperto para não falar para o meu bom o seguinte o Brasil desde 1500 é um país forjado na desigualdade social sempre foi assim infelizmente foi a escravidão africana mais dura da história da humanidade e nesse meio tempo a gente sempre teve vários salvadores da pátria tentando salvar o país e aí vocês fazem um trabalho muito de Estado alimentam pessoas vocês dão educação tipo as coisas básicas do Estado como é fazer isso tudo ou seja remar contra uma maré histórica brasileira talvez latina tendo nesse meio polarizado que a gente viu pelo meu sotaque eu sou gaúcho eu sou historicamente polarizado agora o Brasil está sendo assim como é fazer isso a margem dessa polarização política do país a gente vem ter eleição e até pessoalmente como que tu tu faz para tipo sair desse cenário eleitoral sabe não sair em foto de alguém sabe coisa assim como é que faz isso a margem dessa polarização política que o Brasil vive eu tenho refletido muito sobre isso você tem várias respostas para dar para isso de acordo o espaço que você ocupa no Brasil então quando a gente ocupava um espaço tem uma resposta hoje a gente ocupou outro espaço e minha pergunta é se eu tenho que lutar ao máximo para estar fora claro que não pode ser usado como você falou a fotografia não é isso mas o quanto eu posso pautar e o quanto a favela tendo líderes sociais que conseguem pensar ainda mais estrategicamente e eu não sou o único existem outros livros no Brasil incríveis mas o quanto que a gente tem que se unir o quanto a gente tem que entender a favela já que existe mais favelado que gaúcho no Brasil inclusive para pautar a sociedade para pautar o país a empresa que você trabalha tem uma coisa muito importante que ela conseguiu mudar o mercado com uma nova visão que é colocar a centralidade no cliente obsessão no cliente de fato vocês vivem isso de forma genuína eu sou muito parceiro da Amazon no Brasil tenho grandes amigos e essa visão eu acho que é uma visão muito inspiradora porque ela funciona e o que a gente precisa aprender disso é de que o pobre tem que ser colocado no centro das decisões então a gente o brasileiro e o pobre também tem que entender que quem está lá está lá para trabalhar para a gente para pensar a conta para a gente que se a gente não gostar a gente tem que ir embora e não ficar essa relação sobre o vizinho subservientes é isso e essa relação de endeusamento essa relação de de ser um servo e não um contrário sabe então eu acho que a gente tem que avançar nessa agenda no Brasil porque muita decisão sobre a nossa vida é tomada pelos governantes e eu não tinha muito uma energia para discutir esses assuntos eu precisava preferia focar na geração como eu fiz nos últimos 10 anos eu vou fazer isso aqui ser grande ser relevante no Brasil fiquei focando recrutando gente botando gestão captando dinheiro construindo os melhores programas e na pandemia foi 220 na minha cabeça porque o mundo parou e eu percebi o quanto a gente estava nu literalmente nu e sendo pilotado por pouquíssimas pessoas naquele momento eu entendi que eu precisava influenciar a política pública precisava usar o espaço que a Gerando Falcone tinha ocupado para pautar mais e se eu não conseguisse fazer isso com o meu time a gente ia influenciar e mudar muito menos então o lugar que a gente passou a ocupar agora é um lugar de produzir inovação social acho que é muito bom produzir inovação social porque o governo não inova ele é muito grande ele é muito pesado ele está muito focado em debates eu estou falando os governos como um todo em debates ideologias e nos próximos na agenda eleitoral do próximo quarto ano então ele não tem tempo para inovar e não consegue qual que é a oportunidade que tem a sociedade civil inovar a sociedade civil inovar criar tecnologias inovadoras puxar a fila e depois qual que é o papel do governo seguir e ele vai seguir como ele já tem seguido então o que a gente está fazendo é investindo investindo muito em inovação social mas realmente investindo realmente dentro das nossas possibilidades econômicas mobilizado o fund e prototipado soluções especialmente com a favela 3D então a gente tem dois motores o motor 1 é uma agenda de combate à pobreza nas favelas encontrando líderes excepcionais em favelas capacitando treinando montando times investindo neles e através deles distribuindo serviços de educação desenvolvimento econômico e cidadania esse é o motor 1 por isso a gente está em 1500 favelas o motor 2 é uma agenda de inovação com a favela 3D de digital digna e desenvolvida nela a gente faz uma intervenção sistêmica no território combinando políticas públicas e tecnologias sociais para destravar valor e interromper o ciclo de pobreza construindo uma emancipação social das famílias então a gente tem uma agência israelense chamada CAIMA que a gente contratou o Dan Ariely para fazer a avaliação de impacto desse projeto nos próximos 4 anos a cada ano a gente vai encontrar um protótipo diferente de transformação de favela para o Brasil e vamos colocar na prateleira para mostrar para a sociedade que se a sociedade quiser dá para transformar que até hoje a sociedade olhou para a favela e falou esse é um desafio grande demais para a nossa competência isso foi um erro por isso por isso na última década de 7 mil favelas nós pulamos para 14 mil favelas nós dobramos de tamanho então tem um processo de favelização do Brasil nesse momento e a gente não tem um plano para conter e para transformar as favelas então esse é o papel da sociedade civil entregar soluções e pautar políticas públicas para a gente consertar e corrigir esse dilema então eu acho francamente que esse é o grande desafio da década e a gente tem que corrigir isso tem um vazamento de gás no planeta quando tem um vazamento na nossa casa a gente para tudo que está fazendo para tapá-lo mas o vazamento está aí a gente está comprando coisas fazendo a vida tocar adiante como se nada estivesse acontecendo e isso está inviabilizando o futuro sobretudo da próxima geração e a gente tem que descobrir uma forma de tapá-lo como que a gente faz isso se apoiando não é um trabalho eu sou uma voz o Edu Lira é uma voz tem o Maurício a Cris sabe o Lema S não sei quem é o Maurício todo mundo sabe Marcelo então quanto mais esse ecossistema ganha corpo e fica maior mais doadores mais voluntários mais gente mais inteligência mais riqueza combatendo porque a gente não combate pobreza com pobreza combate pobreza com riqueza e não só riqueza econômica riqueza da atitude riqueza de tempo então quanto mais isso ficar maior mais chance a gente tem diante da pobreza a pobreza é igualzinho uma prisão de segurança máxima cujo muro é alto demais e vigiado demais pro pobre escapar a gente tem que dar tem um jeito de fechar essa fábrica é isso obrigado eu tenho um caso com a pobreza então quando eu falo dela eu me cresço sobre ela eu preciso botar energia eu venci ela uma vez eu venci ela a pobreza não existe na minha vida e eu acredito que dá pra vencer em uma escala mas não só mas eu me refiro de vencer uma pobreza não só do ponto de vista de dar um um dinheiro pro pobre você dá um dinheiro você só dá um dinheiro pro pobre é muito pobre ele quer mais do que isso não quer uma caixa d'água ele quer saneamento básico perceberam? eu quero um um dinheiro pro mês quero uma profissão quero um emprego quero dignidade qual é o contrário de pobreza? não é prosperidade o contrário de pobreza é dignidade então a construção da dignidade é uma coisa mais ampla inclusive do que ter dinheiro no bolso dado por uma por um programa eu não tô desqualificando o programa tem que ter políticas públicas com o Bolsa Família eu tô dizendo que a gente tá no século XXI a gente tem que ir pra além disso essa é a minha defesa e o debate que a gente tem que travar no Brasil a gente tem que ir pra além disso e a dignidade é um conjunto de coisas ser ouvido ser escutado morar num território que seja habitável você ter a sua cidadania o exercício entrar e sair de qualquer lugar não ser julgado pela cor da sua pele não ser parado por ser preto e entre outras coisas no Brasil então é um conjunto de coisas de uma sociedade que tem que se sofisticar e avançar e não ficar atolada no século XIX chegar efetivamente no século XXI vai lá eu vou anunciar aqui a gente já passou de 37 minutos do evento não acredito já passou de 37 minutos já então eu vou falar aqui a XP que controla e você que dá ordem se lá e querer ouvir mais perguntas ou a gente já pode encerrar eu colocando você a gente já passou do horário já passou mais de 37 minutos mas todos os internados estão aqui tem pergunta nós já passamos de 37 minutos o menino que era pra encerrar exatamente ninguém foi embora não o campeonato também está lá tem pergunta pode mandar tem aqui não estou vendo nada vamos mais uns 15 minutos beleza então eu abro aqui para o Maurício e o Zacarias Maurício dá um mute aí e liga a câmera a pergunta é sua vou esperar oi Edu e aí irmão tudo bem? prazer estar aqui e te conhecer virtualmente mas eu sou amigo do Hélio ouvi de falar a ótima referência e eu quando ouvi falar de você eu comecei a fazer uma pesquisa básica sobre a Gerando Falcões e eu queria entender melhor você já respondeu a primeira parte da pergunta que eu tinha que era entender como é que funciona a Gerando Falcões então eu acho que agora como a gente também não tem muito tempo você poderia dar um exemplo específico de como a vida de um morador da favela é transformada pela Gerando Falcões? posso agora então vamos lá eu gosto de falar muito sobre o futuro eu poderia dar muitos exemplos aqui de histórias que foram transformadas de todos os tipos de jovens que foram empregados trabalham na Microsoft foi promovido está na Costa Rica há jovens que trabalham sei lá na Amazon no Brasil há muitas histórias muitas histórias eu poderia contar que acontecem a cada três horas sei lá um jovem empregado muitas coisas muitas coisas eu poderia contar empreendedorismo eu quero contar o processo como a mágica acontece tá bom que é uma coisa então eu adoro falar sobre o futuro que a gente está tentando fazer que ainda não foi feito então imagina que a gente tem o Brasil entenda assim o Brasil é improviciente no combate à pobreza como resolve a pobreza? é difícil entender então você pode ter fórmulas econômicas colocar dinheiro na economia você tem várias coisas mas como você resolve a pobreza microcrédito não sei o que aí você pode começar a imaginar a gente está desenhando um projeto que já está em execução inclusive amanhã vai sair uma matéria enorme no jornal Valor Econômico falando sobre isso no dia da favela hoje é um dado simbólico amanhã é um dia especial programa de decolagem como ele funciona olha que interessante imagina que uma dupla psicossocial vai na casa do cidadão da favela psicólogo assistente social essa dupla de trabalhadores é muito importante porque é um cuidar da mente a pobreza às vezes está como eu falei aqui eu passei muito tempo falando isso aqui e o assistente social é o trabalhador social que ele tem um entendimento da rede de serviços que o cidadão pode acessar para ter dignidade que eu já falei que pobreza ou riqueza é mais do que dinheiro a questão é dignidade serviço ok então imagina que ele entra no barraquinho entrou no barraco na favela tá Cris entrou no barraco e você a gente tem uma metodologia uma sistematização de conseguir começar a provocar o seu João a Dona Maria e descobrir o sonho dela qual que é o seu sonho não tem sonho não aqui você sonha mas nada acontece não Dona Maria às vezes no primeiro dia você não consegue você volta para cada um tempo da pessoa no outro dia você volta ela de novo Dona Maria você não está a falar sobre sonhos o que é Dona Maria conta pra gente com todo carinho porque carinho tem três coisas eu digo sempre que a pobreza é uma bomba relógio aí você já ouviu eu falando isso um desarmador de bomba tem que ter três coisas em especial conhecimento técnico porque se tem uma bomba aqui não é qualquer um que pode ir lá desarmar você chama um desarmador de bomba ele tem que ter um conhecimento técnico pra não cortar o fio errado dois ele tem que ter ternura você vai não pegar um desarmador de bomba atabalhoado é um guerreiro cara não é ele tem que ter ternura ele tem que ter leveza ele está lidando com potência da favela mas ele está lidando com muita fragilidade ele tem que ter por último tem que ter coragem ele está colocando a vida dele em risco pra salvar os irmãos ok então tem que ter essa teoria pra lidar com a fragilidade e tem fragilidade é então voltou e começou a provocar qual que é o sonho a Dona Maria sem querer ah essa casa aqui eu queria uma casa melhor ah Dona Maria esse é o sonho a casa é isso é aí a gente começa mas Dona Maria você não está trabalhando? eu não estou você quer voltar a trabalhar? eu quero qual que é a sua profissão? sempre foi diarista mas por que não é CPF? só está com identidade em dia os documentos não estou sem CPF não sei o que ah está sem CPF e o marido está trabalhando? é o marido não está trabalhando ensina não sei o que qual que é a profissão dele? ah é pedreiro e tem filho? ah tem dois filhos está trabalhando não está em idade está trabalhando não está trabalhando mas está em idade tem idade para trabalhar vamos capacitar então a gente numa facilitação você vai construindo um plano com a família de superação da pobreza igual você tem um plano quando você me contou você falou ele me entrevistou no Brasil da bicicleta não sei o que flutou indo para fora do país vai estudar lá é um plano seu para liderar no Brasil ok? a família ganha um plano a gente constrói um to do metas KPIs o menino da Amazon cadê aqui KPIs dados mas não pode assustar tem que ser leve ah e você vai construir com a família quando você constrói qual que é o papel da AXC? a gente está fazendo fabricando uma tecnologia onde a gente embebeda isso no aplicativo com leitura de dados com inteligência artificial com predição então imagina que uma vez construiu o plano Dona Maria você tem que tirar o CPF terça-feira no Poupa Tempo a nossa inteligência artificial começa a lembrar Dona Maria no domingo Dona Maria terça-feira dia no Poupa Tempo confirma aqui se você vai se você não tiver algum problema avisa a gente na segunda-feira ah não vou e a gente libera internet gratuita se não vai a gente recebe psicóloga assistente social vai lá na hora Dona Maria por que você fala não vai nós fizemos um pacto social de vencer a pobreza e nós vamos vencer Dona Maria não desiste Dona Maria o filho então você imagina que é um processo dentro de um plano com muita tecnologia interação humana paixão por isso para fazer a superação da pobreza então para isso a gente construiu o processo então toda a favela Marte de forma faseada está dentro desse programa de decolagem muitos sonhos KPIs planos desenvolvidos de superação da pobreza com integração de tecnologia e muita interação humana fazendo acompanhamento capacitando as famílias e fazendo as famílias evoluírem de papel evoluir de papel que é mais do que dar um dinheiro você construir a dignidade social através de planos coletivos perdão planos individuais de superação da pobreza você não tem hoje você já tem aplicativos que constroem planos educativos você tem um gap ele identifica o seu gap e fala você tem que estudar isso tem que estudar aquilo o que a gente está fabricando o CACCENT é a mesma coisa voltada para a pobreza você ter leituras sociais você ter planos individualizados para superar gaps de superação da pobreza é isso que a gente está prototipando então com a sua pergunta Zacarias eu quis falar não do que a gente já fez adoro o que a gente já fez mas eu estou eu estou apaixonado pelo futuro eu estou apaixonado pelo futuro pelo que a gente vai produzir e nós vamos no futuro poder pautar governos e tornar a risco política pública então imagina governos colocarem cidades inteiras dentro de plano de superação da pobreza você vai conseguir pautar o país dentro de uma agenda efetiva para se vencer a pobreza a pobreza é algo superável a gente só tem que provar isso e a tecnologia já existe com todo respeito com todo respeito ao Jeff Bezos eu e eu estão indo para a Marte quando usar o planeta percebe? se existe ciência para ir para a Marte tem que existir ciência para vencer a pobreza então a gente tem que aplicar o melhor por isso que a gente tem uma frase que a gente diz sempre entregar o melhor para quem é pobre no Brasil nós estamos acostumados a entregar coisa ruim para quem é pobre isso cria um ciclo muito nocivo no Brasil é comum e não só para quem é pobre para quem é classe média também se entrega coisa muito ruim tanto que vocês estão estudando aqui vindo para cá e buscar oportunidade aqui então eu acho que toda a sociedade civil tem que fazer um levante intencional e estratégico contra a pobreza tem que salvar o planeta e vencer a pobreza obrigado antes de uma pergunta esse cara aqui falando com a paixão que ele tem pela visão dele não é apaixonante eu estou aqui quase chorando eu gosto de falar sobre o futuro eu amo isso eu sou apaixonado acho que é só uma questão de tempo que a gente vai conseguir é só uma questão de tempo vai lá a última você é a última fazê-falei olá como é seu nome? sou a Gabriela Gabriela Massena trabalho no JP Morgan aqui em Nova York há sete anos eu tenho a impressão que já te vi em algum lugar sim sou sua fã quero ainda aprender muito com você e com o seu time além do plano de vida eu tenho o plano também da minha vida pessoal quero muito fazer parte da mudança da nossa comunidade e tinha outra pergunta mas eu quero fazer agora mais do lado corporativo quando a gente pensa na nossa responsabilidade cívica como cidadão pensando agora mais no viés corporativo quando eu ouço você falando da favela 3D e do projeto tanto de levantamento de dados projeções mas de mensurar o impacto que os projetos da Gerando Falcões tem e vão ter no futuro eu fico animada na oportunidade que há no S do ISD social e pensando também no setor que eu trabalho de private bank hoje a gente tem certificados de carbono né fico pensando a oportunidade que há no lado social eu queria ouvir de você como que vocês estão construindo parcerias corporativas até no mercado financeiro também pra gerar projetos desse tipo que eu imagino já produto soluções pra clientes né de determinadas faixas de patrimônio e que pode mensurar o impacto que tá acontecendo no Brasil e hoje uma das maiores dificuldades é a transparência e realmente a mensuração de dados com relação ao impacto gerado pelos projetos eu queria ouvir um pouquinho disso então eu vou te responder da seguinte forma tem mais oportunidade do que capacidade instalada pra efetivar o que eu quero dizer com isso além de fazer a propaganda aqui além de trabalhar na XP eu acho que os talentos brasileiros e eu digo XP porque é uma grande empresa estamos na casa da XP os talentos brasileiros precisam pensar muito em considerar trabalhar no setor e em governos precisam considerar muito porque você pra conseguir atingir o potencial que existe no ISD no tanto de dinheiro que estamos colocando você precisa ter muitos talentos pra construção de projetos então por exemplo eu abro o edital dentro da minha plataforma eu tenho mais dinheiro disponível do que projetos produzidos pra capturar esse recurso e quando você vai andar por aí é a mesma coisa que se disse porque pra construção da estruturação a parte técnica etc etc você precisa de ter talentos pra produzir isso então eu acho que tem tem esse tema então eu queria aproveitar que tem tanto jovem talento reunido aqui e mesmo quem está hoje no mercado financeiro e que também é excelente trabalhando em ótimas empresas como vocês estão em algum momento da vida considere isso em algum momento precisa ser hoje precisa ser amanhã em algum momento em algum momento considere isso considere isso acho que é uma coisa muito fundamental pra mim em algum momento a segunda eu a segunda reflexão que eu faço é o ISG eu acho que é uma grande oportunidade não tenho dúvida disso e depois da pandemia a pandemia foi muito pedagógica ela levou muito de nós levou muito mas ela trouxe muito pra nós uma nova consciência tem uma nova então olha antigamente as perguntas não seriam eu faço isso aqui há anos e eu respondo perguntas há anos então você meio que mensura e você vai aprendendo com o que vem as perguntas não eram necessariamente a pergunta era baseada na minha história de vida e o que as outras pessoas deveriam fazer pra assaltar os obstáculos também as perguntas hoje aqui é tudo sobre os temas sociais do incômodo então tá todo mundo assim eu não aguento mais olhar pro Brasil e ver desigualdade ninguém aguenta mais porque se incomoda faz as pessoas sofrerem ter o que tem você vê tanta desigualdade então ninguém quer a sociedade está cansando de tolerar o intolerável todo mundo entendeu pô a gente tolerou por tempo demais o intolerável então teve um uma fenda no universo abriu talvez a tradução da fenda é o ISG que poderia ser responsabilidade social poderia ser o que quiser talvez a fenda é o ISG completando isso eu acho que a pandemia trouxe uma mostrou pra gente qual que é o espírito desse tempo ou talvez o principal valor do século XXI e eu vou falar uma palavrinha bem pequenininha e eu encerro por aqui eu vou explicar ela o espírito do século XXI chama-se colaboração a gente tá num labirinto se alguém falar que sabe não sabe tá mentindo a saída a gente tá ainda assim como que a gente vai passar e a saída é através da colaboração por muito tempo a gente ficou no ego-sistema o ego-sistema ferrou a gente o ego-sistema só produziu ricos não produziu riqueza tem diferença sabe ego-sistema o lugar que o mundo tá levando pra gente é um grande ego-sistema que colabora que coopera que descobre novos mecanismos e que entrega uma solução real pro mundo e pro planeta e aí o ISG é o nome talvez é a frente o desafio é isso não ser apenas uma tentativa ou uma peça publicitária mas ser algo efetivo que chegue na ponta esse é um grande negócio ser algo efetivo que chegue na ponta todo projeto que vocês foram fazendo abraço adorei aqui eles mostraram os meninos que eles apoiam cadê os meninos aqui os dois então chegou na ponta lá de Goiânia chegou na ponta então esse é o desafio porque o esforço entre a vontade e a praticidade o pragmatismo entre aqui e aqui às vezes é um caminho muito distante então o desafio é como que eu transformo como que eu materializo isso como que eu faço chegar na ponta porque a ponta é o que muda chegou na ponta mudou porra extraordinária então eu tenho eu estou encerrando aqui agora muito esperançoso sobre o futuro eu sou um otimista mas com planos reais e com KPIs eu acho que a gente chegou no fim do poço no Brasil no fundo do poço mas eu aprendi que depois do fundo a tendência é de subida então nós vamos subir eu acho muito que tem uma nova geração encerrando agora que chega com outro chip e que está querendo muito está consciente quer e eu acho que para finalizar um pouco assim do que eu disse lá no jantar da Brasil Foundation que é riqueza é não morrer rico necessariamente rico morrer rico mas é você ajudar na construção de uma herança social para as próximas gerações da proteção do planeta e da redução da desigualdade porque tanto o planeta como essa desigualdade muito grande ela pode degringolar a gente colocar um funil aqui que a gente fique um pouco que sem saída então eu acho que é isso e eu tenho uma plateia aqui muito jovens mas a juventude ela é uma dádiva que passa e a única maneira onde eu vi um amigo falando isso a maneira que eu encontrei de continuar jovem é continuar sonhando eu tenho um amigo que acorda 5 horas da manhã tem 83 anos e vai melhorar o saque dele para jogar tênis depois ele vai falar com os jovens então depois ele vai executar então uma forma de continuar jovem é continuar sonhando fazendo e ter essa essa capacidade de abrir a porta da casa e reunir os empresários para me receber para levantar dinheiro de um cara mais sítio do que eu mais rico do que eu responder para um jovem preto que nasceu na favela então essas são as belezas da vida e ter a humildade de estar ouvindo escutando então se a gente perde essa esse tesão essa coisa a vida vai ficando feia ruim e aí um jovem velho um velho jovem então a gente faz escolhas o tempo inteiro na vida sobre como que nós vamos encarar ela se é ter uma cultura de ataque ou de defesa se é sonhar ou envelhecer foi um prazer imenso falar com vocês também foi uma noite pra lá especial vamos continuar junto que os meus amigos da Brasa descubram o jeito com a senhorita Cris que ela já puxou o voluntariado o Maurício já autorizou que quando ela põe a ideia na cabeça não tem que encher de fazer um programa de voluntariado ou qualquer outra coisa que vocês descobriram ou a gente mandar um jovem da favela pra estudar aqui nos Estados Unidos eu topo o que vocês quiserem pra combater a pobreza é a minha agenda e é o que eu faço na minha vida eu não sou sócio de nada não tenho outra empresa não tenho nada se eu quebrar daqui a um mês eu vou recomeçar vou reerguer gerando falcões até eu chegar lá e a pobreza da favela ser apenas peça de museu antes de Marte ser colonizado é possível e a coisa mais urgente a ser feita obrigado muito obrigado muito obrigado fantástico essa quinta vez eu acho que eu vendo um discurso sempre diferente obrigado Flávia Marcelo Vitor e Vinícius eu não vou dizer qual é o resto eu queria ajudarem a organizar a XP e todos vocês que estão aqui presencialmente também remotamente então muito obrigado por ter vindo a nossa próxima a próxima atração da Câmara vai acontecer amanhã e é bem cedo às sete da manhã mas eu quero que o assunto é um webinar chamado atrair e desenvolver a liderança do setor público unindo talentos para transformar o governo eu acho que já tivemos uma discussão hoje eu acho que vai ser muito interessante especialmente para os jovens profissionais então eu espero que vocês assistam realmente é bom os jovens profissionais da Câmara convidam a todos para ir para o happy hour às nove horas da noite mas happy hour no fogo de chão que fica na quarenta o S53 então vamos andando para lá juntos e muito obrigado aplausos aplausos tchau tchau